Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Gigi na área, também para mais uma sequência de aulas bem bacana de filosofia. Espero que vocês estejam comigo, ok? Vamos lá. Eu quero começar a trabalhar com vocês hoje uma sequência de aulas onde a gente vai trabalhar a filosofia da religião. Um assunto que serve de modo polêmico, mas é fácil de ser compreendido também. A gente vai passear com alguns autores, alguns pensadores, que vão nos ajudar a compreender a relação de religião e vida cotidiana, a relação de Estado e Igreja, a ideia do profano, do sagrado, de tolerância, de intolerância, os valores religiosos na sociedade. Nós vamos passear por vários assuntos que eu espero que te ajudem a crescer e construam um repertório bacana sobre esses temas. Beleza? Então, se você está junto comigo, bora filosofar! Ok, bacana, gente. Por que a gente vai começar a trabalhar isso agora? Porque vai ser, para os próximos temas, para os próximos anos, assuntos recorrentes de redação. A gente precisa construir um repertório sobre isso, um conhecimento melhor sobre isso. Por várias vezes a gente se pega pensando, por exemplo, que não dá para conciliar filosofia e religião. Outro dia um aluno perguntou para mim assim, Gigi, como é que você, só para você entender, eu sou um ser bastante religioso, tenho uma vida religiosa muito intensa. E aí um aluno perguntou, Gigi, como é que você, religioso, consegue conciliar? Porque a filosofia atrapalha a fé, segundo esse aluno meu. Eu falava exatamente o contrário. Eu compreendo a filosofia como um instrumento para amadurecimento da minha fé. Então, de alguma forma, eu ser um sujeito religioso passa muito por eu ser estudioso de filosofia. Então, a gente vai passear em algumas aulas nesse sentido. Na aula de hoje, eu quero trabalhar com vocês a relação do profano e do sagrado. E de que maneira a sociedade contemporânea foi se distanciando do sagrado e quais as consequências desse distanciamento do sagrado nessa sociedade contemporânea. Beleza? Espero que você compreenda bastante e ajude a compor aí um repertório bem bacana no seu conhecimento. Então, bora filosofar. Seguinte, eu quero nessa primeira parte da aula, nessa nossa primeira conversa, entender um pouco da ideia da filosofia e da religião. Eu quero passear com vocês, com três pensadores, que de alguma maneira vão nos ajudar a entender de que maneira essa relação de profano e sagrado construíram o pensamento do homem do século XIX, século XX e agora do homem do século XXI. Quais consequências que o distanciamento do sagrado provocou na sociedade? E qual é o caminho que a gente pode encontrar? A partir do Roger Scruton, a partir do Max Weber e do Sohen Kierkegaard, a gente vai construir um repertório bem legal sobre isso. Vamos lá? Mas antes disso, eu queria que a gente entendesse qual é a relação que a gente pode estabelecer entre filosofia e religião. Qual é o elo que a gente pode encontrar nessas duas ciências? Vamos chamar dessa forma. Antes de tudo, é preciso que a gente entenda que existem elementos em comum entre filosofia e religião. Essa cultura que foi sendo criada de que religião e filosofia são opostos é meio que uma cultura que gera um senso comum, mas que, na verdade, ela está equivocada. Porque, por exemplo, a gente pode considerar que em comum entre filosofia e religião está a busca por compreender o indivíduo e o sentido da vida. Vejam, por meio da religião, o indivíduo pode se conhecer, pode compreender suas limitações, pode compreender suas vontades, pode compreender seus ímpetos. E, ao mesmo tempo, por meio da filosofia, o indivíduo pode compreender essas mesmas coisas. E também, tanto filosofia quanto religião podem conduzir o indivíduo a encontrar um sentido para a vida. O sentido da vida é a busca incessante de todas as pessoas, sejam elas religiosas ou não. Você que está assistindo, independente do seu valor religioso, se é que ele existe, você está buscando um sentido para a sua vida. Algumas pessoas encontram o sentido da vida na filosofia, no existencialismo, por exemplo, no iluminismo. Outras pessoas encontram o sentido da vida na religião, no conservadorismo, nos valores religiosos, de um modo geral. Então, essas duas ciências têm isso em comum, mas também não dá para negar que há um distanciamento entre os dois. E em que momento há esse distanciamento? No momento em que o pensamento mítico-religioso é substituído pela filosofia. E, gente, isso não é um fenômeno de agora. Se eu pego lá no surgimento da filosofia, no século VI a.C., com o Tales de Mileto, com o Pitágoras de Samus, quando a filosofia surge na Grécia Antiga, ela surge justamente nesse distanciamento entre mito e a razão. Percebam como que o homem moderno foi, de forma gradual, distanciando dessa questão mítica e religiosa e assumindo para si uma questão racional filosófica. Percebam, por exemplo, como que celebrações religiosas ou celebrações transcendentes, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, ela tinha um valor muito maior do que tem hoje. Por quê? Porque, aos poucos, esse homem foi distanciando o pensamento mítico-religioso da filosofia. Então, nós não podemos negar que há elementos em comum entre essas duas realidades, vamos chamar dessa forma, mas também há elementos de distanciamento. E qual deve ser o papel do indivíduo diante disso? O homem deve buscar o estudo da religião do seu ponto de vista crítico, entendendo de forma crítica a moral e os valores religiosos. Dizem como assim entendendo de forma crítica? O que a filosofia leva o indivíduo a fazer é justamente refletir os valores religiosos que ele assume para si e, de forma livre, assumir esses valores. Vejam, como eu disse a vocês, sou sujeito religioso. Eu tenho como fundamento da minha vida uma moral religiosa, valores religiosos. Só que eu não posso ter para mim esses valores religiosos como uma forma de aceitação puramente. mas eu tenho que ter um olhar crítico para isso. Eu tenho que ter um olhar questionador para isso. Para que eu tenha uma religião madura. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas não têm esse ponto de vista crítico com a religião. E aí aparece a filosofia. Porque como a filosofia é o amor ao pensar, a filosofia me faz pensar a minha religião. Ela me faz pensar esses valores. E, de forma livre, aceitar, aderir a esses valores. Nietzsche, por exemplo, quando critica a questão religiosa, ele vai falar que a religião judaico-cristão-ocidental criou uma moral de rebanho. Onde os seus seguidores aceitam de forma pacífica essa moral? O que a filosofia deve despertar no religioso, na pessoa? Uma visão crítica. Então, se eu aceitei para a minha vida os valores religiosos, é porque, de forma livre, eu aderi a eles. Não porque eu fui escravizado por eles. Então, vale nesse momento da aula você repetir exatamente isso. É necessário que os valores religiosos que você assume para a sua vida partam de um senso crítico, de uma liberdade, de uma adesão pessoal. Ok? E para a gente começar a refletir um pouco essa questão da religião nos tempos atuais, é necessário que a gente compreenda essas duas palavrinhas. o sagrado e o profano. E entender essas duas palavras, traçar um caminho entre elas. O que é o sagrado? Sagrado é tudo aquilo que é dotado de um sentido sobrenatural. Sagrado é tudo aquilo que é dotado de um sentido transcendente. e que eu dou valor a esse sentido transcendente. Que eu dou valor a esse sentido sobrenatural. Já o profano é tudo aquilo que é dotado de um sentido natural. Imanente. Profano é imanente. Profano é o que está aqui, nessa dimensão. Profano é aquilo que é natural. Sagrado é aquilo que é transcendente. Conscendente, sobrenatural. A religião, ela ocupa a dimensão do sagrado. Porque os elementos, a moral, os valores religiosos, de alguma maneira, ocupam um sentido sobrenatural. Os valores, as regras, as leis da sociedade, de alguma maneira, elas são profanas. Porque elas ocupam um sentido natural. E aí, qual é a grande reflexão que vale a pena a gente traçar agora? O que tem acontecido nos tempos atuais é que, na maioria das vezes, nós damos um valor sagrado àquilo que é profano, sacralizamos as coisas, e, por outras vezes, damos um valor profano àquilo que é sagrado. Profanamos as coisas. E aí, essa mistura acaba fazendo com que religião, os valores religiosos, se percam na sociedade. por exemplo, um torcedor de futebol que tem no seu time o grande sentido da vida. futebol, ele tem um sentido natural. Que quando eu exagero, que eu transcendo esse sentido natural de futebol, o que eu estou fazendo? Eu estou sacralizando o futebol. Ou um ídolo, ou um mito político. Cuidado, gente! Cuidado quando a gente dá uma dimensão sobrenatural a pessoas. Cuidado quando a gente sacraliza homens, pessoas. Na maioria das vezes, a gente se frustra. Porque os homens, eles ocupam um espaço profano. Os homens ocupam um espaço natural. Ou então, fazemos o contrário. Peguem, por exemplo, em época de carnaval, onde se tem desfiles de escola de samba, e que muitas vezes os temas de escola de samba são temas religiosos. E que dão a essas figuras religiosas um sentido profano, natural. Então, está sendo profanado esse sentido. Beleza? Fechamos. Quero trabalhar com vocês agora três pensadores. O primeiro que eu quero trabalhar com vocês é Max Weber. E, na figura do Weber, eu queria que a gente compreendesse o que foi acontecendo com o homem ao longo do século XIX e esse homem que entrou no século XX. Vejam que Weber morre logo no início do século XX. Mas, e, ó, cem anos da morte dele, tá? Será assunto vestibular esse ano. Ele começa a perceber que o que tem acontecido nesse mundo contemporâneo é um profundo desencantamento do mundo. Na visão do Weber, o homem moderno, ele tá perdendo a dimensão do sagrado. O homem moderno, ele tá substituindo o sagrado por valores aspas profano. Ciência, a própria razão. No ponto de vista beberiano, a perda da ideia de que o mundo possa ser pensado como algo que tem sentido foi se perdendo. o homem do final do século XIX para o Weber, ele começa a enxergar o mundo como uma coisa que não tem sentido algum. E o que que teria levado o homem a perder esse sentido do mundo? O distanciamento do sagrado. Essa sociedade pós-revolução científica, essa sociedade pós-revolução industrial, ela foi fazendo com que a gente substituísse aquilo que é metafísico, aquilo que é transcendente pela razão. Gente, para o Weber, no momento em que nós substituímos o sagrado pela razão, no momento em que nós substituímos o metafísico pelo racionalismo, o que que aconteceu? O mundo perdeu o sentido. Nasce o que, até uma das teses mais famosas do Max Weber, que é o desencantamento do mundo. Então, o mundo perdeu o sentido para Weber por conta do próprio homem, que foi assumindo um lado aspas profano, o capitalismo, o racionalismo, a ciência, e à medida que o homem foi abraçando esse lado natural, ele se distanciou do sobrenatural. Quando ele se distancia do sobrenatural, há o desencantamento do mundo. algo parecido vai ser defendido pelo Roger Scruton, um inglês, nascido em 1944, vivo até hoje, um conservador, um cristão conservador, talvez um dos maiores expoentes vivos do conservadorismo hoje no mundo, e que ele defende o seguinte, em sentido, o que a perda do sentido sagrado provoca em nós? O que perder o sentido sagrado provocou no homem? Vejam que o Roger Scruton está um pouco à frente do Max Weber. O Max Weber está analisando o homem no final do século XIX e início do século XX. O Scruton está pensando no homem de hoje. Então, percebam que é uma sequência que a gente está fazendo. E que, no ponto de vista do Roger Scruton, a primeira coisa que provocou em nós é a perda do sentido do sacrifício. As pessoas elas não têm mais aquele ideal de sacrificar-se por algo ou por alguém. Quando nós perdemos o sentido do sagrado, nós começamos a buscar uma satisfação pessoal e não nos importando com o meio. Porque já que o mundo, voltando a Weber, já que o mundo perdeu o sentido, já que nós nos desencantamos com o mundo, nós passamos a nos voltar para nós mesmos. Perder o sentido do sagrado é olhar para si próprio. eu vou perdendo esse sentido de me sacrificar por uma realização pessoal. Exemplo, quando que dar aula é algo sagrado? Eu, por exemplo, considero ser professor uma coisa sagrada. Porque quando eu estou dando aula, quando eu estou preparando aula de madrugada, escrevendo meus textos, organizando a minha aula, eu estou me sacrificando pelos meus alunos. então eu tenho no dar aula algo sagrado, algo sobrenatural. No momento em que dar aula passar a ser para mim única e exclusivamente uma realização pessoal, uma satisfação pessoal do ponto de vista financeiro, por exemplo, eu perdi o sentido sagrado de dar aula. Muito provavelmente eu vou desistir de dar aula. vocês entenderam? Por exemplo, casamento. Casamento que antes era entendido de forma sagrada, hoje é entendido de forma profana. E em que momento o casamento deixou de ser sagrado e passou a ser profano, por exemplo? Quando o casamento deixou de ser um sacrifício pelo outro e passou a ser uma realização pessoal. por exemplo, quando eu me casei com a minha esposa, para mim o casamento é sagrado. Então, eu me casei para que ela seja feliz. Então, muitas vezes eu sacrifico os meus desejos, os meus gostos, as minhas vontades pela satisfação dela. Dei ao casamento uma dimensão do sagrado. Agora, no dia em que eu entender que eu me casei com ela para que eu seja feliz, o casamento ganhou uma dimensão do profano. Porque eu perdi o sentido do sacrifício. Segundo Roger Scruton, o que foi acontecendo com esse homem pós-moderno? Ele perdeu o sentido do sacrifício. Além do sentido do sacrifício, nós também perdemos a ideia de rituais de passagem, de ritos de passagem. Nós passamos a profanar aquilo que antes era sagrado. Vou dar um exemplo. Batizado. Seja o batizado católico, seja o batizado protestante ou batizado. Percebam como que... E vamos falar, por exemplo, do batizado católico que é o mais tradicional. Percebam como que, na maioria das vezes, as famílias que vão batizar seus filhos não têm no batizado o lance do sagrado. O batizado é uma mera compromisso social. Os padrinhos não têm nenhum compromisso religioso, nenhum compromisso religioso. São padrinhos porque são amigos de infância, porque são amigos de boteco, porque... Então, a ideia das celebrações, elas se perderam. O casamento mesmo, quantos casamentos aí, o noivo anda para a igreja, está no boteco tomando uma cerveja com os amigos e chega meio alcoolizado na celebração, perdeu-se o sentido do sagrado. Por favor, aqui eu não estou criticando, aqui eu estou contextualizando. É uma leitura contextual do processo. O homem pós-moderno, na visão do Roger Scruton, foi perdendo essa dimensão desses ritos de passagem. Então, o sentido do sagrado foi se perdendo. E aí, voltando ao Max Weber, o que isso provocou? O desencantamento do mundo. E aí, quando o Roger Scruton vai fazer uma terceira análise, ele fala, olha, a perda do sentido sagrado provoca uma solidão existencial. Por mais que as pessoas se busquem, se distanciar dos valores sagrados, em algum momento elas vão se perceber só. e aí, a conclusão que o Roger chega é que o homem precisa se voltar a se religar ao sagrado. Para que se recupere esses três aspectos e, e aí, voltando ao Max Weber, para que a gente volte a se encantar com o mundo, é necessário se encantar mais uma vez com o sagrado. o fato de que tudo isso aconteceu, o homem se desliga do sagrado, essa solidão existencial toma conta dos indivíduos e aí nós temos um mundo totalmente eu não quero repetir a palavra, mas desencantado. E aí, talvez você esteja se perguntando, assim, mas, Gigi, como se religar com esse mundo sagrado? Como recuperar o sentido do sagrado? Um cara que vai apontar um caminho de recuperar é esse esse dinamarquês do século XIX, o Sohen Kierkegaard. Percebam que o Kierkegaard está escrevendo antes do Max Weber, antes do Roger Scruton, mas que, de alguma forma, nos ajudam a compreender. O Kierkegaard, que ele fala, olha, a angústia é uma condição que nós vivemos, a nossa vida é uma vida de angústia. Mesmo ligado ao sagrado, a gente se perde em meio angústias. mas nós temos que superar essas angústias. Para o Kierkegaard, a gente pode viver de três formas. Já adianto para vocês, as duas primeiras formas que o Kierkegaard vai apresentar é uma vida ligada ao profano, ao natural, ao racional. A terceira modo de vida é o religar seu sagrado. Nós podemos viver no que o Kierkegaard chama de uma dimensão estética. E o que seria essa dimensão estética? É quando eu vivo buscando prazer. Quando a minha vida é pautada por um prazer momentâneo. Ou que, de alguma forma, eu tenho medo de fazer escolhas e acabo me prendendo às únicas possibilidades que eu tenho. Então, é aquela busca incessante por uma felicidade. E, na maioria das vezes, a busca por essa felicidade, por esse prazer, ela não é uma busca sobrenatural. Ela não é uma busca pelo transcendente. Uma realização pessoal em Deus, por exemplo. Mas é uma realização pessoal a partir de si próprio. A noção do sacrifício que o Roger Scruton falou pra nós agora. É uma dimensão estética. Porque eu tô buscando o meu prazer. Eu posso viver numa dimensão ética. Numa dimensão ética, eu posso fazer o que é certo e o que é errado. Eu até assumo as minhas escolhas. Só que aquilo que é certo e o que é errado nem sempre é o que me vai preencher. pro Roger Scruton, desculpa, pro Soren Kierkegaard, a gente passa a viver a partir do sagrado quando a gente vive numa dimensão religiosa. A dimensão religiosa é um salto na fé. é uma escolha total a partir do sagrado. É uma escolha total a partir do sobrenatural. É uma escolha total a partir de Deus. É o homem, na visão de Soren Kierkegaard, voltar-se a tal ponto a Deus que todas as escolhas que ele fizer vão ser escolhas que vão realizar como pessoa. vivendo numa dimensão profana, seja ela ética ou estética, o homem não vai se realizar feliz. O homem não se encontrará feliz. O homem se encontrará feliz quando se debruçar numa dimensão religiosa, que é esse salto na fé. O salto na fé que é um religar-se ao sagrado. E ao religar-se ao sagrado, eu retomo o encantamento do mundo, recupero a dimensão do sacrifício, elimino essa solidão existencial e aí esses ritos todos passam a fazer sentido. Às vezes você se pega pensando assim, ah, mas eu vou na missa, eu vou não sei na onde e eu não sinto nada, eu não... Muitas vezes não sente, porque a gente perdeu essa dimensão do rito. Ah, eu vou rezar, que não sei o quê, eu prefiro viver por mim mesmo. Ok. Mas o que essa primeira aula nos leva a repetir é a importância do sagrado dentro desse mundo e de que maneira o homem que se distanciou do sagrado se viu em meio a uma solidão existencial. Beleza? Espero ter ficado tudo muito claro para vocês. Nas próximas aulas nós continuamos discutindo essa relação de filosofia e religião e eu espero vocês. Ok? Bora filosofar? Fá! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto